A China tá fabricando bebês que se parecem de verdade? Saca só isso daí, que perfeição! Será que é real mesmo? Acho que não, hein? E uma vaca com três chifres também é real? Olha só, é possível isso? Bom, você quer saber mais? Então fica aí, que depois a vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está aqui, novamente, no canal Não Adivinha. Galera, já vai dando aquela conferida marota aí, se você tá inscrito no canal, confere o sininho e blá, 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 blá. Se quiser me seguir no Instagram, é a única rede social que eu uso, além do YouTube aqui, é só me seguir lá e quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, arroba freidasmarcelo93. Galera, é o seguinte, começou a viralizar aí, né, pra variar, né, aqui só cai conteúdo que tá viralizando, uma vaca com três chifres. Mas sério, você já tinha visto isso antes? O vídeo é bem curtinho, vamos dar uma conferida aqui. Saca só, galera, olha isso aí, olha o tamanho do chifre da vaca, velho. Até, é vaca mesmo? É boi. Deve ser boi, mano. Eu acho que é boi, não dá pra ver as tetas da vaca ali. Tá batendo o rumo, né, seu safado? Vamos ver. É bem curto o vídeo, o cara aqui tá falando uma língua que eu não conheço. Não conheço. Olha aí. Ele chega perto do boi. E aí, ele dá uma mexidinha. Estranho, né? Parece, parece de verdade. Parece verídico. Eu acho que é boi mesmo. Vaca tem chifre ou não? Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar no Google aqui. Vaca tem chifre. O chifre da vaca... Ah, vaca tem chifre também, ué, então pode ser vaca. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Bizarro, né? Mas será que isso daí é real? Existe mesmo vaca com três chifres? Não sei. Bom, então dizendo por aí que esse vídeo aí que a gente acabou de assistir foi filmado em Uganda. Né, Wakanda não. É Uganda. Pois bem, pra gente saber se esse vídeo é de verdade ou não, primeiramente a gente precisa saber se isso já aconteceu alguma outra vez nesse mundão de meu Deus, ou se isso daí é a primeira vez que acontece. E por incrível que pareça, já aconteceu sim. Aconteceu uma vez lá na Índia. Tinha que ser na Índia, né? É, só bagunça. Dizem que essa vaca aí, que essa outra vaca que eu vou te mostrar agora, ela tinha sido encontrada perto de um templo sagrado lá na Índia. E nós temos até um videozinho curtinho aqui dessa vaca. Vamos dar uma olhada aqui. Saca só, galera. Essa vaca aqui é que foi filmada lá na Índia, ó. Você pode ir lá e falar com ele. Ó. Hello? Tem uma mulher falando aqui, falando pra ela falar hello. Fala hello, vaca. E olha aí, que impressionante, cara. É três chifres mesmo, cara. Olha, eu acho bem pouco provável de ter sido... de ser montado isso aí, sabe? De eles terem colocado na vaca. Eu acho... Cara, e é muito louco, né, velho? Olha isso. É muito legal, cara. Muito legal isso aí. Legal e bonito. Olha aí, aquelas vacas que tem aquelas corcundonas ainda por cima, né? Bom, esse vídeo aí, até então, dessa vaca da Índia, ele é real. Ele realmente aconteceu. Existe sim essa vaca aí com três chifres. E essa vaca, essa primeira que a gente mostrou, tem um chifre gigante. Ela é de uma raça chamada Ancoli Watsusi. Vamos dar uma olhada aqui, rapidão. Como que ela é? Olha aqui, ó. A Ancoli Watsusi é uma raça... Perdoa, essa pronúncia tá errada, tá? Nem conhecia essa raça de vaca. É uma raça americana moderna de gado doméstico. Deriva do grupo Ancoli, raças de gado sanga da África Central. É caracterizada por chifres muito grandes. Então a gente procurar aqui, por exemplo, no Google. Vaca Ancoli. Ancoli. Olha aí, o que a gente vai achar, ó. No Google Imagens. E aí tá ela aí, ó. São vacas com os chifres extremamente grandes. Você mostra isso aqui pro seu amigo, ó. E bota uma legenda aqui, ó. Ela é diferente, cara. Você entendeu? Esse boi aí é dos jogadores de Free Fire. Fala do meu Free Fire de novo, cara. Se você tiver coragem. Bom, vocês viram aí que existe essa vaca aí. Essa raça com chifre bem longo. Mas, ô Marcelo, mas e aí? Eu sei que existe. Mas é aquela primeira lá de três chifres. Ela é de verdade? Olha, apesar de eu não ter achado ninguém que conseguiu entrar em contato com o dono do animal, partindo do pressuposto que isso já aconteceu outras vezes no mundo, a gente pode chegar na conclusão de que sim, aquela vaca com três chifres é real. E o que é impressionante, né? Porque ela já tem um chifrão grandão e ainda tem um terceiro. Bom, vamos colocar aí então 90% de certeza. Olha aí pra você que só reclama que só tem coisa de mentira aqui no canal, só tem fake news. Conclusão aqui do nosso Instituto de Pesquisa Não Adivinha é de que sim, esse vídeo da vaca de três chifres é verdadeiro. Ela existe. Pois bem, bora então pro próximo caso. China fabrica bebês que se parecem reais. O futuro chegou. Cheguei, tô molado hoje com vocês. A China começou a fabricar bebês que parecem de verdade. Estão compartilhando aí nas redes sociais, principalmente no Facebook, um dos bebezinhos aí que estão dizendo, cara, que dessa vez a China passou dos limites. Estão fabricando robôs, bebês, humanoides, que, cara, é tão perfeito que você não consegue distinguir se é de verdade ou não. Bom, isso daí não é uma novidade tão grande assim, até mesmo porque robôs, humanoides, bonecas, robôs, enfim, do que você quiser chamar, que se parecem de verdade, já existem. Mas normalmente são adultas. Inclusive, eu peguei aqui, separei aqui, eu separei até um vídeo aqui do mundo bizarro que ele colocou um vídeo chamado Namoro com Robôs, uma nova tendência. De um cara, por exemplo, que ele construiu esse robô aqui e aí ele namora com esse robô. E dá pra vocês verem aí pela foto que parece de verdade mesmo, parece uma pessoa de verdade. Ó, nem sempre. Esse outro aqui também, ó, ele também casou com essa boneca aqui. Você olha e você fala, pô, parece de verdade, mas parece, parece, mas não parece, né? Dá pra você ver aí que não é de verdade, entendeu? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então a gente não chegou no nível de perfeição ainda, sei lá, que você olha assim e confunda. Porém, se você procurar por bebês que se parecem reais no YouTube ou no Google, por exemplo, você vai ver que a semelhança é muito maior. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu achei, por exemplo, esse vídeo aqui que mostra 10 bebês mais realistas do mundo, né? Eu não sei se é os 10 mais realistas do mundo mesmo, mas dá pra gente ter uma vaga noção do nível de perfeição que chega a esses bebês. Por exemplo, ó, esse daqui é o primeiro bebê. Olha aí, cara. Olha isso, que bizarro. Deixa eu tirar o som aqui. Olha isso aqui, cara. Como parece de verdade, tá vendo? Tá nesse canal aqui, ó. Anjinhos Reborn. Vamos ver os outros aqui, ó. Olha isso aqui. Nossa, mano, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Que bizarro, cara. Nossa, se eu vejo um bebêzinho aqui, cara, na minha frente, eu não sei se eu acho fofinho ou se eu corro de medo, cara. Que os olhos são parados assim, olhando pra você. Já imaginou? Olha esse outro aqui. Então, assim, todos são muito parecidos. Olha isso aqui, cara. Cara, é idêntico. A única questão é o seguinte, que apesar de ser idêntico, são bonecas, né? Então, não consegue se mexer. Eles ficam paradinho. Então, você olharia aí e fala, mano, beleza, parece pra caramba, mas é boneco, porque tá paradinho. Não mexe o olho, não mexe nada. Cara, rapidão. Olha só esse aqui, cara. Mas, mano, olha só como parece de verdade. Alô, YouTube? É boneco, tá? É bonequinho isso aqui. Não é bebezinho de verdade, não. Olha isso. Esse aqui. Olha esse aqui. Esse cabelinho, bonitinho. Eu queria ver gêmeos. Bonequinho gêmeos, né? Já imaginou que legal? Bom, mas qual a novidade, então, desses bebês, robôs, que parece de verdade, envolvendo a China? A grande questão dessa notícia, o grande diferencial, é que esses bonecos, esses robôs aí, lá da China, eles, além de parecer muito, igual esse que a gente viu, eles se mexem. Eles se mexem, mexem o olho, viram a cara. Então, aí sim, chega a assustar. Porque você olha e não parece ser de mentira. A perfeição é tanta que você não consegue distinguir. Realmente. Vamos só dar uma conferida aqui no vídeo, rapidão, desses bebezinhos lá da China, pra vocês darem só uma olhada. Esse daqui é o vídeo que estão falando aí que a China tá fabricando bebê. Mas pra começar, você olha aqui, não sei, mas não parece chinês, esses bonequinhos. Parece coreano. É que coreano? Eu não sei. Ué. Aí, ó. Tá vendo? Mexe o olho. Olha. Abre a boca. Olha isso aqui. Mexendo a boca. E olha o zoião. É muito louco, né? O zoião estalado. Você fala, não, é de verdade. Mas de verdade com esse zoião assim? Cara, e é muito bonitinho, né? Cara, é muito louco. Porque parece que ele usou aqueles filtros de Instagram que faz o olho ficar maior, sabe? Porque, meu, olha isso. Estão compartilhando esses vídeos aqui e estão falando que essas menininhas aqui, bebezinhas aqui, são robô. Será que é robô mesmo? Ou será que não? Olha isso. Levanta, se mexe. Não é possível, cara. Não é possível. Eu não acredito que eles chegaram num nível desse. Será que é verdade? Bom, galera. Não foi dessa vez. É óbvio que essas bonequinhas aí que a gente acabou de ver são de verdade, tá? Elas sim são de verdade. Não são robôs. Então coloca aí o selo de fake news. E se você notar bem, se você olhar aí no vídeo que a gente acabou de assistir, na parte inferior tem uma marca d'água escrito Veasha. É isso mesmo, né? Veasha. E se você pesquisar, por exemplo, no Facebook por Veasha, você vai encontrar uma página tailandesa que tem mais de um milhão de seguidores. E essa página, ela é dedicada a postar vídeos de entretenimento. Essa é a página, Veasha, 1,6 milhão de seguidores. E aí, eles postam vídeos de entretenimento. Ela tem vídeo de cachorrinho. Tem um monte de vídeo, tá vendo? Aqui, ó. A mulher carregando um porco. É isso mesmo? Caramba. Caracas. Enfim, são vídeos de entretenimento. Então só por aí você já consegue notar que não, cara. Não. Esses bonecos da China não são bonecos. Não são robôs. São de verdade. O que você ainda acha que é robô? Bom, se ainda tem alguma credibilidade do Grupo Globo, eles têm um setor lá de fato ou fake. E eles conseguiram entrar em contato com o dono da página Veasha que alegou para eles, ó. Que alegou para a galera do Grupo Globo que é fake, tá? Que a notícia que são robôs é fake. E que essa menininha aí é de verdade, tá? Que aparece. É uma menininha de verdade. Não é robô. Vamos entender, né? Bom, isso aí já era meio que óbvio, né, galera? Quem assiste aí vai saber que se trata de verdade, mas ainda assim tem aquele tiozão que acha que não. É robô mesmo. É a China que tá comprando comunista aqui de fazer robô e enviar robô aqui pro Brasil. Bom, de toda maneira, fica legal aqui a gente esclarecer essas coisas que tá acontecendo aí pro mundão da internet. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.